Pai, bom dia. Pai, bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não é bonito. Muito bonitinho hoje. E isso, vamos lá. Oi! Tudo bem? Tudo bem? O que está acontecendo? Tá bonito em casa, tá muito bonito cara Não dá pra ver nada A gente já jantou lá em Barim, pôr uma lasanha Oi Gostei essa figurinha Gostei essa figurinha Tama, você vai ser minha vítima hoje Ela é focada, ela é modelo Sensual E ela é chique de vizinha O Daniel, gordo Pôr no caralho, por favor Você tá aí fora, rapaz A trotinha que já tá aparecendo Tipoca, ele só dá a gente mesmo 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 Pode acessar o meu baguette E agora o meu... Todo mundo trabalha tão rápido Vem você pra cá Vem você pra cá Tá bom assim? Tá, não, tá botando outro jeito Isso, após pra cá, isso Vou cortar seu pezinho Pé de carvoeira Segurou? Ficou Conta pra gente qual foi o resultado Dei 800, 282 125 de velocidade 125 sempre Eu vou colocar 28 Cadê? Vou colocar 3... Vou deixar 3,2 É isso aí, 1800 Vamos achar os 640 Vamos achar os 640 Frescura né, frescura Frescura, frescura Muita luz É só burro É diferente Eu vou fechar mais a medição E é diferente a medição Fiz daqui Fiz daqui Bate a de verdade É assim É assim É assim É assim Fiz daqui Dois jaquetes Dois jaquetes Dois jaquetes Cobra louca E é legal que depois você vai conseguir recuperar essa faixa de sombra dela Vai ser mais mole que o pau do trota É só puxar pra cá Fácil pra caralho Digo Fácil pra caralho Fácil pra caralho Fácil pra caralho Fácil pra caralho A gente tá com os peitos Legal né É assim É legal né Como é um negócio fechado É tudo perfeito Então a lente é perfeita Pra caralho É muito rápido É tudo caralho Olha isso Eu vou precisar baixar um Photoshop Piratex Pagar com o meu Nossa né O que tem na bolsa do Fernando 2022 Essa é a bolsa reserva Nossa que mesmo pepe é feio da porta Vamos lá Vamos lá É 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 Olá, tudo bem? Bom dia Fica pra me dar uma coisa Começar com o Fernando também Vamos fazer Sem me lembrar aqui nossa Leitina E o Santos E agora estou indo encontrar ele Nesse momento São 8h49 e domingo 6 de março Ontem o Fernando saiu em Coatá E Hoje o Fernando disse Que tem uma surpresa Vamos ver Quem será nosso modelo hoje E é isso Vocês não estão vendo de longe Mas ali Aqui Ele paradinha Ah, ele foi no Bolshoi Mas vamos lá Para o Bolshoi Junto com o Fernando Eu odeio o calor Que lembrei dia O que é que ela coloca café aqui Que nojo Que nojo Você tem nojo mesmo? É que eu não gostei muito não Deixa eu te falar Sabe qual é o seu apelido? Deixa eu passar Nojinha É Desculpa dar uma agulha também É bom Para me alimentar Não, eu queria falar Mas aqui tem uma foto bem bonita Dá uma foto bonita Está tudo organizadinho Então, eu deixei Desculpa dar um pedido A gente É que eu acho Mas aqui Onde ainda É sim Eu não sei É que é É só Não sei Eu 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 A minha ideia vai ser um negócio bem flash de história, como aqueles estilos de festa 2000, sabe? Festa 2000? É, parque 2000, sabe? Aqueles flashes de festa Não, tipo que eu sei pras baladas, tá, tchau Ah, sim, muito grado